Eu só acho que o nosso Zila já está pronto para a batalha E ali na frente tem altas batalhas, aliás, estão tudo se mordendo já Maravilha Vamos dar um ataque da oportunidade de morder tanto o Tiranossauro quanto... Ah, velho, eles pararam tudo Mas como a gente aqui é o Zila, velho Vamos sair mordendo Ó, toma Aí, ó, acertei aqui e já vou dar o girinho Opa, o Tiranossauro Eita, nossa, chegou todo mundo aqui agora Toma, mordi, mordi Beleza Damos já um sangramento maneiro Já mandei uma ameaça Olha só, estou sendo perseguido tanto o Puripo quanto o T-Rex Ó, atrás do cara Ah, ele se juntou Eliminado Ó o Rex, não Rex, para que fazer isso? Estava numa batalha sinistra aqui, ó Eliminei Ó o outro que me atacou, que deitou Ah, teve sorte que chegou tirando o T-Rex por trás Será que a gente pega aquele Deinoqueiros ali, ó Ele está correndo a toda velocidade Toma, Alberto, aqui do lado Toma, Alberto Eliminado já Beleza Aqui Aí, ó Mordi Ah, já era Volta aqui Vai tentar escapar Está ferido Eliminou Ué? O Deinoqueiros atropelou ali o Carnotauro Olha só quem veio aqui Sai, bicho Sai pra lá Vou tentar acertar uma mordida Vamos ver Se eu consigo Aí, ó Ah, toma Toma essa Chegou o T-Rex Foi pra cima Valeu aí, Rexão Muito bom O Deinoqueiros deve ter falecido já Vamos ver quem é que a gente vai pegar agora Vamos lá, agachadinho Vou deixar aquele T-Rex Óbvio, né Porque ele me ajudou Vamos por aqui, ó Beleza Tudo a velocidade já Vamos pegar aquele paquizinho ali, ó Aquele paquizinho ali, ó Ali, 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 ali Toma Aqui Eliminando Ó, ó, ó Opa Ó, não Caraca Não, rateei agora, galera Errei, errei Agora eu errei Não Agora eu errei Eu achei que ele não tinha quebrado a minha perna Aí eu só ia girar e fugir Mas ele tinha quebrado e eu não me liguei Erro meu Oh, sorry Olha esse Tiranossauro Rex que parece o Venom, véi Eita, nossa Já tem aqui um Acro Loucaço Ah, não, Acro Vem Tô atrás do Acro Olha, ele vai cair Vamos atrás dele Toma Eliminado Não Mas foi por pouco Ah Não Vou tentar pegar ele aqui Ah, ele viu que não ia conseguir Toma É agora Eliminado Muito bom Vamos pegar esses aqui agora Deixa que eu te salvo Toma Aí, eliminado Salvei o meu Brother Maya Tudo certo agora Tem um Hipospino indo pra cima ali do coitado do Diablo Vou tentar eliminar aqui Toma Aí, ó Ó, ó Vai cair, eu acho Ih, foi pra água pra tentar salvar E eliminado De nada aí, Diablo Tô salvando geral agora Todos os herbívoros Opa Acabei de ver o Alossauro ali Dando uma mordida Deixa que eu te ajudo Se bem que o Alossauro não ia fazer nada com o Shunt, né Ok Toma Veio pra cima Achou que ia se dar bem Aí, mais uns tapas Ele tá tentando me pegar pela retaguarda Esse Piquenonemosauro aí Opa E aí, Shunt Amizade Beleza Altas batalhas Ok Vou deitar aqui e recuperar Eu achei que ele ia me atacar Sério Nossa Mas tá mandando amizade Beleza Olha só Achamos aqui um carnívoro amigo O cara já foi pra cima da cabeçada, mano Tá mandando socorro agora Opa Olha só Que isso tinha Na verdade É um Neurouta E eles são meio nervosos mesmo Vou tentar pegá-lo agora Ó Fica de costinha aqui pra chamar, né Toma Eliminei Não, Rex Eu tava te ajudando, cara Pra que fazer isso? Agora eu vou te eliminar Ou não Na verdade Não Nem vem Nem vem porque Nossa Eliminado completamente Vou chegar dando cabeçada Eita Golden Rex Então toma Acho que era a cor, galera Agora estamos aqui com um pack mais cintilante Opa Aqui, ó Toma Cabeçada Cabeçada Acertamos os dois É aquele Golden ali mesmo Ó Opa Tá tentando me pegar Ó Opa Opa É, não dá pra brincar muito, né Ó Caraca, é só ele dar uma corrida que me pega daqui a pouco Cheguei, 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 cheguei Toma Que cabeçada em ti, rapá Toma essa Aê Não dá amizade Ô Que isso? Quase que o cara me acerta uma Eita Não, 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 não Ó o Zilo aqui Vai Zilo, amor de eles Socorro Caraca, quase que eu... Toma Acertei o Neuro Beleza Ó Toma Acertei de novo Toma Acertei de novo Toma Eliminado Calma Calma Amigo 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 Dei no que? O cara que tomei uma cabeçada Pulou por cima de mim Ah Não, foi muito bem Me atacou pelas costas Mas tá certo É assim mesmo aqui do Deathmatch E eu tô aqui tentando ajudar os meus amigos Ô O cara ficou preso Toma Calma Amigo Calma Aí Não ia te atacar Tava atacando ali o pequeno Nemossauro Projeto de Carnotauro Vamos andando aqui Desculpa aí Caraca Dei mó cabeçada no Dei no que? Vou chegar ali ó Que tá acontecendo Altos Deathmatch Já vou chegar pisando Dando cabeçada Aí ó Ó o pisão Toma Na cabeça velho Ó Ah Tá fugindo Tu viu né Que não ia aguentar o tranco Agora sim eu te pego o fujão Eita Ah Toma Beleza Acertei Olha ele vai fugir agora Toma Mais um Mais outro Toma Ué Caraca filho Cai rapá Toma Nossa Haha Chegou agora um Ultra Raptor Neuro Tá aqui ó Sai rapá Conheço muito bem A tua espécie Sei como é que funciona Ó Toma Ah Dei uma cabeçada Bem legal ali nele Eita Ó Eliminado Ó Ó Ó Ele tá pegando aqui Nossa Sai rapá Aí Ué O cara parou do nada velho Ele achou que eu ia dar um pisão Sei lá Isso aí Pega ele Nossa Foi tudo atrás ali ó Ah não O outro tentou Nó Eliminei Haha Toma essa espertinha Qual é Não acredito que o Carnotauro Eliminou o Alberto Pior que eliminou velho Sério isso Olha só aquela muvuca lá Olha o tanto de dinossauro Eita Haha E eu tô aqui com 13 de sangramento Tentando sobreviver Andando mesmo Não tô nem aí Tem esse tiraco aqui na frente Eu nem tinha visto E aí esse tiraco Dá amizade pra ele Vamos ver se ele responde Acho que ele não vai responder não E tá vindo a tropa pra cá Vou pegar esse aqui ó Toma Ah Cai antes Mas tudo bem Tem um Olha o Ankyzinho aqui ó Ei qual é Ô Alberto Sai Alberto Sai Vai pra lá Quebrei a perna dele Ou não Toma Eliminado Agora aqui ó Só na cabecinha Toma Eliminado também Ó Tá vindo aqui um Zila Toma Olha só Vai pra lá bicho Sai Vou quebrar a perna dele Aí beleza Quebrei Não Nossa Nossa O Zila me pegou por trás Muito bom Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até a próxima E tchau Fui Tchau 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 Tchau